E aí, caraquinha, como é que é? É? É a rua, mané. Agora o rato vai correr com o gato na boca ou não vai, coleguinha? A hora é essa, meu gupado. Deve ter a garrafa vazia que vende agora, né? Agora vai ser um parquinho de diversões cheio de delícias pra todo mundo. Opa! Olha o parquinho. Tem chegado. Tem lá. Tem lá. Saio de casa e vou pra rua, a noite está pra violão. E olho pro céu e sinto que a lua sombra da minha Solidão. Diz aí. É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? Então bebo um trágua lá na tendinha Cantando o samba da portela O sabor ardente da caixacinha Me lembro doce do beijo dela É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? E a felicidade do meu barato Ela levou ao me deixar ir Até a porta do meu cavalo Arrebentou pra não chorar É verdade. É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? É maneira, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? Pois sem ela, cadê vida, pra viver com a minha? Que me dão pra beber, que me dão Que me dão pra beber, que me dão Que me dão pra beber, que me dão Eu não faço apologias pra ninguém se enfriar Cada qual fique na sua e na minha vou ficar Meu amigo, camarada, me arranja o maracujá Por favor, o limão, meu compadre alemão Que me dão pra beber, que me dão 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 Quando eu fico injuriado, eu até faço arruaça Só me acalmo quando eu bebo um limão com o chalaça Depois vou beijar a nega com o bafo de cachaça E se ela reclamar, eu não quero mais graça Que me dão pra beber, que me dão Que me dão pra beber, que me dão Que me dão pra beber, que me dão Quem me dá pra beber tigidão Ué, rapaziada Olha o que os patrões andam fazendo comigo, hein Vou jogar tudo no caldeirão Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Eu trabalho como um louco Mas eu ganho muito pouco Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Se tento pedir ao vento Já estou ficando louco Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá O menino foi à escola O diretor mandou voltar Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Tinha o sapato furado E tinha caixas a pagar Por quê, rapaziada? Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá E eu já fiz tanta promessa Segui procissão Segui procissão Destei oração Acendi uma vela Só um nome guerreiro Mas não consegui citar o dinheiro Eu trabalho como um louco Mas eu ganho muito pouco Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Estou com a vida apertada Mas dei de sair desse nó Estou com a vida apertada Mas dei de sair desse nó Se fica matando touca Vou fechar meu paligló Se fica matando touca Vou fechar meu paligló Dizem que foi uma negra Que fez um feitiço pra mim Porém, ela não dou bola Pego a viola e canto assim Bate o pé, bate a mão Bate, bate o pé no chão Só a viola consola Testeza que trago no meu coração Bate o pé, bate a mão Bate, bate o pé no chão Só a viola consola Testeza que trago no meu coração Estou com a vida apertada Mas dei de sair desse nó Estou com a vida apertada Mas dei de sair desse nó Se fica matando touca Vou fechar meu paligló Se fica matando touca Vou fechar meu paligló Dizem que cachaça mata Cachaça não mata ninguém O que mata é o vinho do porto Que jogou o moto debaixo do trem Bate o pé, bate a mão Bate, bate o pé no chão Só a viola consola Testeza que trago no meu coração Bate o pé, bate a mão Bate, bate o pé no chão Só a viola consola Testeza que trago no meu coração Bate, bate o pé no chão Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Não vem, não, não vem, não sai pra lá Não vem, não vem, não sai pra lá Não vem, não, não vem, não, não vem, não sai pra lá Não vem, não vem, não vem, não sai pra lá Mas quem é você Mas quem é você Pra me criticar? Levo uma vida penosa Você me persegue Eu não tenho dinheiro Quebrou meu cavaco E a minha viola Vendeu meu gancho E rasgou meu pandeiro Mas eu sou brasileiro Não vem, não, não, não vem, não sai pra lá Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Gosto muito de sorrir Também gosto de cantar Só não gosto quando chego em casa E a minha mulher Vem comigo brigar Tá de mim, sai pra lá Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Você já fala em trabalho E eu me atrapalho Querer me explicar Ô nega, me deixa Ficar sossegado Meu corpo cansado Só quer descansar E também não quer trabalhar Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Não vem, não, não, não sai pra lá Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? A mim, você não engana Não fique pensando Que sou teu capacho Você pode ser minha fama Mas eu não sou gã Pra carregar despacho Sai de mim, sai pra lá Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Não vem, que assim não dá Mas quem é você Pra me criticar? Não vem, que assim não dá Obrigada.